O que é o leite? O leiteiro, de madrugada, com sua lata, sai correndo e distribuindo leite bom pra gente ruim. Os tiros, na madrugada, liquidaram meu leiteiro. Da garrafa estilhaçada no ladrilho já sereno, por entre objetos confusos, mal redimidos da noite, duas cores se procuram, suavemente se tocam, amorosamente se enlaçam, formando um terceiro tom, a que chamamos aurora. O leiteiro, de madrugada, com sua lata, sai correndo e distribuindo leite bom pra gente ruim. O leiteiro, de madrugada, com sua lata, sai correndo e distribuindo leite bom pra gente ruim.